Uma temperatura de mais ou menos 20 graus, aquela temperatura gostosa, aquele solzinho gostoso começa a bater a partir de agora E essa temperatura, ela começa a subir, porque aquele sol quente do meio dia, ele começa a chegar, começa a bater na sua cabeça a partir de agora Você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo, porque essa temperatura, ela começa a subir agora para 22, 23, 24 graus agora 25, 26, 27, 28, um calor em suportar, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa Começa a se abanar, isso, vai se abanando, só isso que te alivia, 30 graus agora Ai, aquele sol quente do deserto começa a bater agora, 35, 36, vai se abanando Ai, só se abanando, o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca Ai, que calor insuportável, vai se abanando, só isso que te alivia Muito quente, o calor insuportável, 40 graus agora, muito quente Abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma abanada assim, isso, ajuda o colega Ah, coleguinha, isso, vai ajudando, muito quente, calor insuportável, 42 graus, aquele monte de mosca começa a passar na frente Calor atrai mosca, espanta as moscas, espanta, ai, muita mosca na frente, isso, 52 graus agora E ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater E vai aliviando cada vez mais E essa temperatura a partir de agora Ai, começa a cair 30, 20 19 graus agora 18, agora começa a fazer frio, começa a tremer de frio 18, 17, 16 10 graus agora, começa a tremer de frio Um frio insuportável, aquela ventania, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça Menos 2 graus Ai, que frio, começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta Isso, ai, abraço coleguinha Ajuda, isso Menos 5 graus agora Vai tremendo Um frio insuportável Menos 8 graus agora 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Você se sente muito bem Ai, fez frio, né, irmão? Gosto do frio, pô Pronto, pode tentar, pode tentar colocar a blusa Troca aqui, você pode passar pra cá E percebe que não consegue, esqueceu como põe Tchau